Bem-vindos ao ComunicaTV. Hoje apresentámos uma cinta das principais notícias do nosso agrupamento, publicadas entre 11 a 18 de março. O Pedro Machado já nos habituou a explicar assuntos interessantes, de uma forma mais clara e simples. O Pedro aderiu à proposta da professora Isabel Barbosa, na realização de experiências, para compreender as propriedades das penas. O Pedro foi mais longe. As experiências foram antecedidas do furto de uma pena ao galdo seu galinheiro. Ainda no âmbito de cuidados dos nossos avós, a psicóloga Cláudia abordou os benefícios socioemocionais da relação entre avós e netos. O Comunica gosta de dar uma perspectiva mais científica às matérias que vai publicando, mas de uma forma mais leve para todos compreenderem. E a psicóloga Cláudia tem sido uma ótima colaboradora. A Raquel, a turma do 6C, estreou-se em grande no nosso 1 minuto de sexta-feira às 8. Os jornalistas do Comunica assumem como muito talento o seu papel e compreendem com serenidade as suas responsabilidades. Os comentários foram muito positivos nas redes sociais. Esperamos que continue connosco. No primeiro ciclo, há pequenos jornalistas a revelarem-se. Mesmo no ensino à distância, a primeira foi a Leonor Araújo, do quarto ano. A Leonor saiu-se bem a apresentar os desfeitos de Galileu. Agora damos mais notícias dos nossos novatos. A rúbrica Mundo da Música recordou no dia 17 de março de 1919 como o dia de nascimento de Nat King Coles. Este cantor e pianista de Zangs lutou contra o racismo e imortalizou canções como Mona Lisa, When I Fall In Love, entre outras. Passamos agora a uma breve síntese de notícias do mundo. Síria, 10 anos de guerra, fizeram mais de 338 mil mortos. Ao Observatório Sírio dos Direitos Humanos, lembra que o conflito obrigou mais de metade da população que existia na Síria antes da guerra a fugir. A saber, 6 milhões e 200 mil de pessoas estão educadas no país, 5 milhões e 600 mil de refugiados no estrangeiro e 200 mil de pessoas desaparecidas. Segundo o Unicef, quase 90% das crianças na Síria precisam de assistência humanitária. Dentro da Síria, 2 milhões e 450 mil crianças não vão à escola, enquanto os países dos índios são 750 mil crianças, as que não conseguem estudar. Uma criança síria de 7 anos, cuja família fugiu de casa há 3 anos, disse Quero viver em qualquer país menos a Síria, onde for seguro e haja escolas e brinquedos. Aquilo sobre os cães assusta-me, e a tenda não é segura. Máquina de Anticitera Uma equipe de investigadores conseguiu domesticar algum dos segredos da antiga máquina Anticitera, conhecida como o computador analógico e planetário mais antigo de sempre. A máquina de Anticitera, criada no século I a.C. na Grécia Romana, era usada para prever posições astronómicas e eclipses, como função do calendário astrológico. As engrenagens e visões do dispositivo demonstram o movimento dos planetas e do Sol, as fazem o calendário lunar, a posição das constelações do zodíaco e até mesmo o timing dos eventos esportivos, como os antigos Jogos Olímpicos. Esse mecanismo é único e não há nada mais que se aproxime remotamente de um grande século, ou talvez um milênio depois. Cientistas querem construir uma área que não é na Lua. Os cientistas propõem que o projeto solucione-se como o clássico do Apocalipse, o maior apresentório mundial de sementes, tendo permissão de proteger as diferentes espécies do planeta contra guerras ou castáteros naturais que possam vir a destruir por completo colheitas alimentares. Agora, a ideia é depositar esfermatozoides e ovos em posse lunares que estarão entre 80 a 100 metros de profundidade. Agora, a ideia é depositar esfermatozoides e ovos em posse lunares que estão entre 80 a 100 metros de profundidade. Assim, conseguem protegê-los das alterações drásticas da temperatura, asteroides e radiação. Uma moto elétrica que se desloca sempre em cavalinho. Há cada vez mais pequenos veículos elétricos, com uma ou cada duas rodas destinadas a servir o meio de transporte urbano e a criatividade não têm limites. Estas soluções no monoroda têm um sistema de alto equilíbrio, que facilitam a sua utilização, mesmo por indivíduos com pouco equilíbrio.